A quarta-feira foi bastante movimentada no noticiário Colorado, treinamento pensando no compromisso de sábado contra a equipe do Atlético Mineiro, com o desfalque de um titular que estará fora deste compromisso em função de uma atitude que ele teve para o Clássico Grenal. A gente fala também a respeito de Alexandro Bernabéi, que concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre sua quase ida para o Independiente de Avejaneda e também sobre o sonho e desejo de jogar pela seleção argentina. Falaremos a respeito da renovação de Ricardo Matias, a tão demorada negociação que enfim tem um desfecho e agora o atacante tem contrato com o Inter até o final de dois mil e vinte e oito. E uma história curiosa de Rochê e Ener Valência, que vieram juntos de carro de Montevideo a Porto Alegre e as revelações do goleiro uruguaio, que confessou ainda sentir dores na costela. Este é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, vinte e três de outubro de dois mil e vinte e quatro. Tudo bem gente, obrigado pela participação aqui, não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que teve os portões abertos em determinado momento para a imprensa observar a atividade. E a gente já de cara acompanhou o grande desfalque desse treinamento, que foi o volante Fernando, que teve uma recuperação para jogar o Clássico Grenal do último final de semana e não esteve no gramado. E depois veio a confirmação por parte do Inter de que Fernando está fora do compromisso contra o Atlético Mineiro. A explicação dada pelo Internacional é que o Fernando passou por um processo de recuperação acelerada pensando no Clássico Grenal. Uma atitude do jogador que mostra o entendimento que ele tem do contexto colorado no momento. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, esses bastidores, na tarde dessa quarta-feira. É só conferir aqui no canal e ter um pouco mais de detalhes do que Fernando fez, por que Fernando fez para jogar o Clássico Grenal e agora fica de fora desse compromisso contra o Galo Mineiro. Mas, nenhuma grande novidade no treinamento do Internacional, o Roguel voltando a treinar é uma peça que o Roger ganha novamente para a partida de sábado contra o Atlético Mineiro, os jogadores trabalhando no CT Parque Gigante dentro da normalidade. Antes desse treinamento, a gente teve uma entrevista coletiva de Alexandro Bernabei, lateral esquerdo do Internacional, que falou sobre vários assuntos, desde a sua renovação contratual, que ele disse que está a cargo de seus empresários, o desejo dele de permanecer em Porto Alegre, que ele já deixou claro e manifesto, mas eu separo dois pontos para destacar a respeito da entrevista coletiva do lateral esquerdo, Alexandro Bernabei. O primeiro deles é o fato de Alexandro Bernabei quase ter ido para o Independiente de Avejaneda. Ele estava em um momento onde não jogava no Internacional, não tinha oportunidades e veio a chance de jogar, de retornar para o futebol argentino, de jogar no Independiente. Só que naquele momento estava trocando a comissão técnica. E o Bernabei afirmou que só não foi para o Independiente e esteve muito perto de ir, só não foi para o Independiente porque chegou o Roger. E o Roger conversou com ele e garantiu que ele teria mais oportunidades no elenco do Internacional. E aí ele ficou, se transformou em titular absoluto, um cara que tem sido uma chave do time do Internacional e que vem agradando a todo mundo a ponto do Inter buscar a renovação contratual deste jogador. Eu questionei ao Bernabei sobre seleção argentina e sobre o fato dele poder utilizar o futebol brasileiro, que é um mercado mais visto na Argentina, principalmente se jogar uma Libertadores da América, para chegar a esse objetivo de seleção argentina. E o Bernabei deu uma resposta até bem realista. Ele disse, olha, pelo fato da seleção argentina ter sido campeão do mundo, o grupo está muito fechado e é muito difícil de entrar no grupo da seleção argentina neste momento. Mas é o sonho e vai seguir trabalhando aqui para tentar atingir esse sonho. E ele admitiu que, de fato, o futebol brasileiro é competitivo, uma Libertadores da América ajudaria bastante. Ele teve visibilidade, quem sabe, atingir esse sonho de jogar pela seleção argentina. Uma outra informação muito importante desta quarta-feira envolve Ricardo Matias, que teve um brole em determinado momento na sua renovação contratual com o Internacional e que agora chegou ao fim. O Inter anunciou a renovação contratual de Ricardo Matias até dois mil e vinte e oito. Um longo contrato com o jogador que agora vai ter tranquilidade para entrar em campo, sem maiores problemas, com o salário já de um jogador do time profissional, já que ele vem tendo cada vez mais espaço no time principal. Decidiu o jogo contra o Corinthians, dando um empate importantíssimo para o Internacional, lá na Neoquímica Arena, e agora, com toda a sua situação contratual resolvida, ele vai aí ter mais anos no time colorado. Informação do dia, a renovação contratual do Ricardo Matias até dois mil e vinte e oito. Por último, eu quero falar a respeito de uma entrevista que o Sérgio Rocher concedeu para o pessoal do Vozes do Gigante, lá no CT Parque Gigante. O Sérgio Rocher trocou em dois assuntos muito curiosos, que vale a gente trazer aqui. Um deles é a sua relação com o Ener Valência. Ele foi perguntado sobre como que foi o jogo entre Uruguai e Equador, onde acabou o 0x0, mas o Rocher enfrentou aquele que é o seu companheiro de time. E ele disse, cara, foi mais do que isso, porque não foi só o jogo. Os dois voltaram de carro, juntos, de Montevideo a Porto Alegre. Se voltasse de avião, o caminho poderia ser até mais longo. O aeroporto do Salgado Filho não estava liberado ainda, teria que fazer Montevideo, Guarulhos, Guarulhos, Canoas. Ia ser uma novela. Eles foram de carro. Dez horas de carro demoraram. Rocher e Ener Valência, na estrada. Conversando, falando sobre a vida. Dez horas de viagem. De Montevideo até Porto Alegre, de carro pelas estradas do interior do Uruguai e do Rio Grande do Sul. E estreitaram essa relação, o Sérgio Rocher e o Ener Valência. E um outro fato importante, trazido nessa entrevista do Sérgio Rocher, é ele ter admitido que ainda senti dores na costela. Ou nas costelas. Ele tem aquela lesão desde o ano passado, que o tirou, inclusive, de boa parte do Campeonato Caúcho desse ano. Ele voltou, está jogando bem, mas ele admitiu que ainda sente dores. Só que a diferença é que Rocher disse que agora já está acostumado com as dores. Que as dores não o tiram mais de campo. Mas que foi uma lesão, que ela é quase crônica, que ela é muito difícil de se curar. E que ele ainda sente, mas que ele aprendeu a sentir. Aprendeu a se acostumar com essa dor nas costelas, que o tem acompanhado. E provavelmente devem o acompanhar por bastante tempo ainda. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Se você tem mais de 18 anos, lembre-se que a KTO é para você se divertir. Porque você pode perder dinheiro apostando, tá? Mas, para se divertir, tem Copa Sul-Americana, Corinthians e Racing, de Avejaneda. Ódio do Corinthians 1.9, empate 3.25, Racing tá pagando 4.5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!